O programa de hoje está daquele jeito, estão matando um num dia, matando, esfolando, deixando um depedurado para o outro dia, você vai ver que o dia começou violento nesta quarta feira. Violentos, bandidos fortemente armados, bandidos fortemente armados, eles explodem caixa eletrônico de supermercado aqui de Rio Branco. Olha o resultado, veja a imagem. Eles usaram dinamite e levaram todo o dinheiro do caixa. O carro utilizado no crime foi abandonado a 700 metros do local, no bairro Manuel Julião. A polícia acredita que esse grupo pode ser de ter ligações com o bando, que também explodiu com dinamite ou outro caixa eletrônico no início do ano aqui na capital. Não está brincadeira. Não está brincadeira essa cidade de meu Deus, onde a violência toma de conta, onde todo mundo se sente inseguro. É a sensação de insegurança, é a sensação de impunidade. Eu quero mais detalhes deste caso. Eu quero detalhes deste caso. Eu vou chamar aqui o Adailson Oliveira. Adailson, é com você. Essa é a segunda vez esse mês que os bandidos visitam caixas eletrônicos de supermercados e levam o dinheiro. Na primeira vez eles não tiveram muita sorte. Um dos explosivos não funcionou. Mas desta vez, aqui nesse supermercado, o caixa eletrônico do Banco do Brasil foi completamente destruído. Nós vamos contar a história para mostrar que o vigilante desse supermercado passou uma das noites mais terríveis de sua vida. Ele estava aqui, nessa casinha aqui que fica na entrada do estacionamento do supermercado, quando os bandidos chegaram e bateram nesse vidro. Quando ele percebeu que era um assalto, ele correu e se escondeu, nós vamos mostrar aqui, correu e se escondeu dentro desse banheiro que fica aqui, esse pequeno banheiro. Daqui ele conseguiu ligar para o 190. Os bandidos revoltados, você pode ver aqui, ó. Isso aqui é chute, né? Que eles arrebentaram a porta. Você pode ver que eles vão arrebentar essa porta aqui. Mas com medo de o vigilante estar armado, eles primeiramente não fizeram nada, mas eles atiraram na porta. Olha aqui. Veja o tanto de... tem essa marca de bala que vai perfurar a porta e vai lá na parede, olha só. O vigilante estava aqui dentro trancado. Você vai ver outras marcas aqui, ó. Olha onde essa bala pegou aqui, olha aqui, ó. Vai pegar, vai bater nessa lateral. E o tanto de chute que eles deram nessa porta aqui embaixo, a gente vai ver a sujeira da lama. Tentando arrebentar a porta enquanto o vigilante estava lá dentro. Nesse momento, eles começam a dar vários disparos aqui do lado de fora. O vigilante disse pra gente que ficou só ouvindo enquanto acontecia tudo isso. Aí os bandidos, o que é que fizeram? Arrombaram aqui, ó. Você pode ver, eles vão arrombar essa porta que tá aqui, essa porta de ferro, que tinha uma vidraça e vão destruir também uma outra vidraça que tá aqui desse lado na entrada do supermercado. Aqui nesse ponto, onde eles vão entrar diretamente no supermercado e nós vamos mostrar como ficou lá dentro o caixa eletrônico. Nós estamos agora na parte interna do supermercado pra mostrar aqui, ó, a destruição da porta. Aqui tinha um vidro também que ficou totalmente destruído e aí o que aconteceu? Enquanto um dos bandidos ficava lá na guarita ameaçando o vigilante, os outros vieram até aqui, colocaram uma bomba de dinamite nesse caixa eletrônico. Você pode ver que ele tá completamente destruído e desta vez eles conseguiram ter êxito. Você pode ver que eles vão conseguir arrebentar essa porta, ela está totalmente aberta, aqui ó, pode ver que ela está totalmente aberta e vão levar todo o dinheiro que existe aqui. O gerente do supermercado, claro, não sabe nada do dinheiro que tinha aqui no caixa eletrônico. O Banco do Brasil também não faz, não avisa, nem dá essa informação de quanto tinha aqui dentro. Até porque já havia movimentação de durante o dia. Nós conversamos com o vigilante que estava aqui à noite, que acompanhou tudo, ele disse que conseguiu ver dois homens no Fiat Uno e contou toda a história de como aconteceu, um dos piores dias da sua vida. Vamos à entrevista. Era umas 12h30 da madrugada, mais ou menos, aí chegou um batendo no vidro e depois chegou mais outro batendo no vidro assim com muita grosseria. Quando eu vi que era assalto mesmo, eles não anunciaram, mas na reação deles assim, já vi que era assalto, só pulei pra dentro do banheiro da guarita e me tranquei e liguei pro 190. Aí eles falaram palavrões, eles me ameaçaram de mortes, falaram um monte de coisa lá e eu só escutava a gritaria deles de dentro do banheiro da guarita e eles gritando e tiro e depois escutei uma explosão. Eles atiraram, pra tudo que era lá eles estavam atirando. Aí eu ouvi a explosão e, inclusive, um deles em entraram dentro da guarita, eu tava, quando fui pra dentro do banheiro, eles tentaram arrombar a porta do banheiro e falaram que tinha vigilante, que eu saísse, que me ameaçando de morte, falando um monte de de baboseira lá e eu fiz o procedimento profissional. Chamei o 190, mas infelizmente a polícia chegou, assim, demorou muito pra chegar. Depois que cometeram o assalto, os bandidos vieram com o carro usado lá no supermercado e deixaram aqui, no final dessa rua, aqui no Parque das Palmeiras. Você pode ver que aqui, ó, é final de rua. Nós temos aqui apenas o Igarapé no final. Eles abandonaram o carro e agora o delegado, o Sino, está aqui verificando, porque tudo indica, na primeira documentação, que esse carro não é roubado. O delegado, você poderia falar com a gente só um minutinho? O que aconteceu é o seguinte, esse carro parece que não foi furtado, não foi roubado, né? Mas parece que a mesma quadrilha que estava atacando, que fez primeiramente aquela tentativa do roubo em outro supermercado? A polícia está trabalhando, tem exatamente duas semanas, foi exatamente numa terça pra quarta-feira, o horário mesmo, modos operantes idênticos. Então, a investigação daquele outro fato, ela não parou, ela continua e provavelmente são pessoas ligadas ao mesmo grupo ou quem sabe os mesmos autores. E a gente vai continuar as investigações, provavelmente um dos autores já está identificado no caso anterior e provavelmente está envolvido nesse também. A gente vai agora verificar a situação de perícias e, posteriormente, fazer a identificação de algum outro compasso. A forma como o trabalho, o senhor acredita que podem ser bandidos de outros estados? Normalmente sim, Andrés. A gente vai fazer esse acompanhamento preliminar e depois o próprio delegado-geral vai fazer aí uma fala com a imprensa e a gente vai dar mais detalhes. Então, esse é o nosso delegado Alcino, que está acompanhando esse caso. Esse é o segundo supermercado, como eu disse, que já foi atacado pelos bandidos, outras vezes eles não conseguiram. Mas da mesma forma, abandonaram o carro assim que tentaram, né? Fazer, cometer o assalto. Já dessa vez, deixaram esse carro aqui. Esse carro não é roubado e a polícia está tentando identificar quem é o proprietário para, quem sabe, chegar aí até quem foram os bandidos. Se são os mesmos ou uma quadrilha especializada que está atuando aqui em Rio Branco. Com imagens de David Chesman, Adailson Oliveira para o Gazeta Alerta. Agora, meio-dia, mais sete minutos, daqui a pouco, daqui a pouco, ainda durante o Gazeta Alerta, o secretário de Segurança Pública e também o diretor-geral de Polícia Civil se manifestaram, se manifestarão sobre essa torna de violência aqui no Estado, inclusive sobre esse caixa eletrônico que foi explodido nesta madrugada. Mais uma vez, as imagens para você. As imagens do crime cometido. Se acompanha. Assaltantes arrebentaram a porta de um supermercado, explodiram um caixa eletrônico. O segurança do supermercado, o vigia, foi se esconder dentro do banheiro para não morrer. Recupera as imagens. Eu quero a marca da bala. Eu quero a marca da bala. O tirambaço que deram, olha só, olha só, deixa correr. Deixa, tá, deixa correr. Deixa, olha aí. O mesmo tiro varou a porta e atingiu a parede interna. Para você ver como os assaltantes não estavam para brincadeira. Agora, um detalhe importante nessa história. É o vigia dizer, eu liguei para um 190 e houve uma demora muito grande para que o patrulhamento chegasse aqui. Isso é um dado a ser levado em consideração. Olha só. Está com cara isso aí? Está com cara isso aí? Essa porta. Que meteram um carro de ré. Olha só. Frisa a imagem aí. Frisa a imagem. Olha só. Pelo aspecto da grade, tem-se a impressão que meteram um carro de ré. Arrebentaram a grade para ter acesso à parte interna do supermercado, para então explodir o caixa eletrônico. Agora volta para cá. Volta para cá. Uma coisa é certa. O povo desse Estado clama por segurança pública. Clama por segurança pública. Não é brincadeira a onda de violência que estamos vivendo. Não é brincadeira a quantidade de crimes contra o patrimônio que estamos tendo. Não é brincadeira começar o mês de janeiro com pelo menos 17 homicídios. Ontem já mataram mais um. Ontem já mataram mais um. Quer dizer, isso aqui vai ser o pior lugar do mundo para se viver. Se continuar desse jeito. Se der uma providência energética. Energética não. Enérgica. Homens na rua. Patrulhamento. Eu estou na 2. Operação de guerra. Todo mundo nas ruas. Porque ninguém sai de casa mais. As casas tudo gradeadas. Cercas elétricas. Sistemas de monitoramento de câmera. Seguranças. Quem tem mais dinheiro mora trepado. Mora em apartamento. Pelo menos se tem a ideia que é mais seguro. Não sei se é. Com essa onda de violência que está aí.